A comunidade de Rússia Aldeia, 4 de setembro, no Golgota, Sul-Kukomoro, no composto de Rússia Bairro Centro, B, C e Noé, no pertence da Gruta Ave Maria, a iniciativa da Olimpíada Geral, e a área Gruta Ave Maria Golgota-Komoro, onde foi a proteção do ambiente da Gruta Ave Maria, a comunidade de Sira, a abelhação de ferro-arbírio, e a área de saúde. Também foi o impacto do ambiente no visitante de Sira na saúde. Agora, o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é. O que é o que é o que é o Imai Guaном Píratone? O que é que é o 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 ό like? O Que é o Correio de Hino Mama, O que é 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 o Correio da coughade da Puigal? É, o que é o que é o que é o que é o Correio da Correa da música? É, o que é o Correio da Casa? O Correio daια revealingidade é dada pela lei? O Reconnai món que legitimam a atenção no послед meio da mãe picomkovную expensive mesmo. Que são os Agora, o Correio da Coronáon, A gente tem que ver agora, minha vente e a Itaniave, Gruta Irane. Não é, imagina-la-dia, bem, boa tarabana a nessa cultura Itatimoriana, mas quer dizer que o Laos tem que estar feito em público. Bele, Hacoi, Manera Hacoi, ou bele, idê-kida, taraj nenhuma Laos vai estar feito em público. Dirigente Corpo Escuteiro Católica, Parroquia Maria Auxiladora dos Cristãos Comoros, Jerónimo Enrique Batista Atetan, atividade limpeza geralne, ato prevê na Serana Sira na Saúde, wanghirahalo-vizite bagruta refere. Centro A, Centro C, no Centro B, Sira decidiu, ato, Sira nebe, sasang-sira, nyanain, nyanain, lama e fote entao, decidiu, ato, haquei-te a det, companhia ruma, mai, hodi-exa ke, depois haquei-te a det. Mayhamos, para fating-hukam, fating-saldado, ito hot-hotu, tenser-mei limpeza iné, fating-saldado, ito halomisamos, ito, hutsubahansa emantum, ato, respeita fating-saldado, ito fating-saldado. Bebe Sira-Nyakan, Autoridade Local, Igreza, Juventude, no Inanaman Sira, ha-muto, kera-i, hodi-ha-coifal, iha fating-saldado. Horas-ne, Comunidade Husi Aldeia, 4 de Setembro, no Golgota, Mos, tau-ona, quadro aviso, nuneba-oen, sedatar-a-tan, Bebe Sira-Nyakan, iha-a-i-lolon, iha-aregruta Ave Maria. Almeda dos Santos, Tomás Sarmento, Xiemen. 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 Almeda dos Santos, Tomás Sarmento, Xiemen.